Vou guardar os teus soluços mais delicados Teus olhos em teus casacos de fio Vou guardar os teus sorrisos apaixonados Tem um jeitinho de sozinho sorrir mesmo quando não faz frio Vou guardar os teus cabelos tão bagunçados A noite antes da gente dormir Vou guardar as tuas vitórias e os teus pecados E as histórias que eu gostava de ouvir Naquelas tardes de sol Nas manhãs de sol E eu vou guardar as tuas manias e os teus errados Teus trajetos e as cofinhas abrir Vou guardar os teus sossegos mais agitados Que a gente ouve me fazer sorrir mesmo quando não faz som Não faz som Vem quando eu não lembrar de mais nada Nem das rugas, nem dos novos, nem dos anos e nem de mim Vou querer te contar Como foi o meu dia e passear Te dizer o que eu quero pro jantar Descansar desse dom De viver só para as lembranças Por não ter mais nada pra guardar Vou poder me sentar Vou poder me sentar enfim E tomar esse café a dois Pra nunca mais Vivê-lo só depois Vai Vem quando é que eu sou Não vai Por isso Não vai Vem quando é coração Obrigada.